Quais questões queiram colocar ao Sr. Professor? Então, começamos aqui pela primeira fila, tenha a bondade. Sei que deve andar o microfone a alguns, mas diga que eu depois repito em voz alta. É uma questão de divisão por lotes. Peço só, já agora aguardo só um bocadinho, que sim. Toda a audiência que pode ouvir. E quem estiver a assistir online também, dado que estamos a ser transmitidos. Mas não se preocupem, que estão de costas. Muito obrigada. Podendo dar-lhe a senhora, o que é a parte do Dr. Miguel, que é sempre o nome da divisão por lotes, e o exemplo que deu, eu digo que ficou mais rápida. Nunca há... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Se a pessoa preferir que agreguemos várias ou uma... Se calhar é capaz de ser melhor. Outra questão? Se calhar agora ali atrás. Se pudesse passar o microfone. Há aquelas salvas que têm aqueles microfones, que têm assim uma vareta na ponta. Normalmente a Ordem desenvolve estas ações em locais mais fechados. O que é mais fácil. Muito obrigado. Tenha a bondade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou mesmo nestas conferências e sempre presente. E agradeço a apresentação. E de facto tem muitas dúvidas relativamente à fabricação do código. Obrigado. 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 Mais alguma questão? Queriam colocar? Creio que não. Não sei que esteja a ver... Ah, então, aqui à frente, se não se importar, passar o microfone. E pedia-vos, se não se importassem, que fosse a última, se não. Porque também vamos atrasar o próximo orador. Boa tarde ao canal e aos participantes. A minha pessoa, que é o doutor Edson Ramon, pega precisamente a última parte, que é aquela parte, do Escolar. Permite-me aqui esta... Eu acho que aqui faço-me a culpa, porque eu próprio também ainda não me gostei muito bom, é a primeira vez que estou olhando. Mas estou a pensar nos procedimentos em que o próprio corpo quadro não faz nenhuma referência à justificação dos lados. E depois, no próprio corpo quadro é intimada, ou seja, se fica, para a entidade estudante, se desenvolve o corpo quadro. Eu vou tentar ser breve na resposta, exatamente, para não prejudicar o Luís Verde Sousa. Quanto ao critério para a escolha dos lotes, não é? Primeira questão. Eu, por acaso, não falei disso. Esse é um ponto relevante. É claro que, quando eu tenho normas de limitação do número de lotes, tem que ter uma forma de escolher. E, aliás, a diretiva e o Código exigem que sejam critérios objetivos. Tem-se discutido se a escolha do próprio pode ser um critério objetivo. Ou seja, se, perante a equacionando já a possibilidade de haver uma adjudicação de mais do que um, que eu posso dizer assim, eu prefiro o tal ou o tal, se isso pode acontecer. Eu devo dizer que não veria isso como uma coisa proibida. Pelo contrário, acho que é, dentro de critérios objetivos de escolha, acho que esse é um deles. Tem-se discutido vários outros que, no fundo, seriam funções do critério da adjudicação. Ou seja, no fundo, poderia haver situações em que eu fizesse, excluísse a outra proposta e imagine adjudicar-se o lote, desculpem, situações em que ele fosse adjudicatário de mais do que o número de lotes permitido e em que o próprio critério da adjudicação dissesse qualquer coisa do estilo. Em situação de três e só pode ter dois, é escolhida a proposta que for mais vantajosa no ponto tal. Está a ver? Eu pego em três lotes em que ele apresentou proposta e digo assim, vou selecionar, diante dos vários fatores do critério da adjudicação, um que me parece particularmente relevante, sei lá, só para simplificar vou dizer o preço, e vou dizer, aquele que for melhor neste item, nos três que ele apresentou, vou dizer que é esse que deve ser selecionado, esse ou esses, e depois os outros ficam excluídos. O que é preciso é que, de facto, seja um critério objetivo, que seja um critério que não seja suscetível de ser destruído por práticas anticoncorrenciais, ou quer dizer, que seja o mínimo possível ser destruído e que tenha este caráter de objetividade e de comunicação prévia por parte da entidade adjudicante. Depois, quanto à questão do porquê o preço-base sem preço-base, a ideia do procedimento sem preço-base fica muito limitada, se reparar, o número 5 diz, em casos excepcionais, portanto, o número 1 já diz, preço-base que deve ser definido pela entidade adjudicante no caderno de encargos. E depois o número 5, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a entidade adjudicante pode não fixar preço-base. Portanto, e depois diz ainda condições adicionais, que têm que ver em particular com a falta de limites para a autorização de despesas, o que significa que nem todas as entidades adjudicantes, e porventura não a maioria, seguramente, não vão ter a possibilidade de não ter preço-base nos seus procedimentos. Ou seja, o 47 fecha muito os casos em que pode haver procedimentos sem preço-base, eliminando logo um bocadinho essa dificuldade que estava a ser colocada. Quanto à questão de saber quais é que eu utilizo e se utilizo ou não os anteriores. Na prática, reparem, eu diria, a prática atual já é olhar para os anteriores, por força de uma circunstância que até agora tem sempre vigorado desde 2011, que são as chamadas, pelo menos nas prestações de serviços, que têm a ver com a famosa redução remuneratória. A redução remuneratória, na prática, já obriga as entidades adjudicantes, e cada vez que vão levar novamente ao mercado um determinado objeto contratual, já obriga a ter em consideração o que está lá para trás. De certa forma, esta regra é como a ampliação dessa solução para uma solução genérica. Dizendo assim, tem que ser considerado. Mas eu sublinho esta ideia de que, diz-lhe o seguinte, deve ser fundamentada com base em critérios objetivos, no número 3 do artigo 47, tais como os preços atualizados do mercado obtidos através da consulta preliminar ou os custos médios unitários resultantes de anteriores procedimentos para prestações do mesmo tipo. Portanto, tais como, ou seja, são exemplos de critérios objetivos que devem ser considerados para efeitos da fixação do preço base. Não são critérios absolutos. E, portanto, se a entidade adjudicante, desigualmente identificar uma situação de uma flutuação muito alta de preço, muito significativa de preço nos últimos tempos, e achar que esse é o melhor preço que deve apresentar, então é isso que deve fazer. Depois, quanto à questão da definição dos lotes, a questão da dificuldade numa empreitada, por exemplo, como é que se faz, e a questão, por exemplo, da subcontradução, acho que é uma questão relevante. A diretiva diz, basicamente, ideias gerais, os lotes podem ser técnicos ou quantitativos, ou seja, eu posso dizer assim, um lote são, por exemplo, as prestações de ar-condicionado, outro lote são as prestações de sistema elétrico. Assim como posso dizer num concurso em que eu vou comprar bens, um lote é x quantidade, outro lote é x quantidade. Assim como pode haver lotes geográficos, um dos lotes consiste no fornecimento nesta localidade, ou nesta entidade adjudicante. Outro lote consiste e para aí fora. Ou seja, os critérios da divisão de lotes são amplíssimos e vão depender daquilo que satisfaça as necessidades, basicamente, da entidade adjudicante. Sendo certo que o que disse, ou seja, o que eu assinou foi, eu, como entidade adjudicante, posso ter dificuldade em olhar para um determinado objeto, por exemplo, uma empreitada, e posso ter dificuldade em dizer, não, eu vou separar isto em lotes. Posso ter dificuldade eu à partida em dizer isso. Mas eu diria que isso quase que já está aí a anunciar uma potencial fundamentação para a não divisão, fácilmente entender. Se calhar baseada, imagina, na linha B do número 2, em que eu vou dizer assim, eu, como dono de obra, não tenho sequer pessoal suficiente para estar a acompanhar um prestador assim, ou traçado, ou um naquela matéria, outro naquela matéria, porque isso, na prática, equivale a fazer a obra em administração direta. E eu não tenho técnicos e não tenho know-how que me permitam fazer obras em administração direta. Eu quero é contratar com um empreiteiro que depois faça a gestão dos subcontratos e das várias componentes da obra que seja necessário. e isso lá está, é, porventura, um princípio de fundamentação para a não divisão. Portanto, eu diria que isso pode ser eventualmente, mas, enfim, é evidente que isto tem que ser visto caso a caso. Depois, quanto à questão dos call-offs, eu diria que a não previsão no acordo quadro da possibilidade ou não de utilizar, de adjudicar em lotes, não tem sentido que não se possa adjudicar por lotes, porque aí acho que vigora, enfim, a regra geral do 73 e do 46A, número 1, que permitem. Talvez a única coisa que eu dissesse é que, bom, se eu estou em alguns casos, eu posso estar a perverter a lógica do acordo quadro se estiver a repartir ainda internamente por lotes. Posso estar a perverter, quer dizer, o acordo quadro pode ter sido feito num pressuposto, que é o de um determinado, imagino, volume, que estava supostamente implicado em cada aquisição, e ser pervertido pela divisão em lotes, porventura. E, portanto, aí eu acho que o tema é um tema de até que ponto é que, nesses casos, a divisão em lotes não pode ficar prejudicada pela necessidade de ser fiel à ideia de que num acordo quadro não deve haver modificações significativas do objeto do acordo quadro. Portanto, a ideia de que não deve haver modificações relevantes que desfigurem aquele acordo quadro. Seria isso que eu responderia.